O ator Millian Cortaz ficou conhecido do grande público ao interpretar o personagem Peixeira no longa-metragem Carandiru, de Hector Babenco. No entanto, o início da sua carreira é bem anterior a isso. Depois de uma temporada na Itália fazendo teatro de rua, o Millian voltou ao Brasil no início dos anos 90 e trabalhou com diversos diretores, inclusive Antunes Filho. Millian, o teatro é a melhor opção para se formar, para quem quer ser ator? Eu acho que para adquirir informação, raciocínio, bagagem, eu acho que o teatro é o caminho que te coloca dentro da arte. Tem muito tempo que eu não te vejo no teatro. O cinema e a televisão estão impedindo? Eu acabei de fazer a maioridade na profissão, eu tenho 18 anos. Eu acho que 14 deles foram dedicados ao teatro. E o teatro me deu uma base, me deu muita vontade de conhecer outras linguagens. Como hoje eu não preciso me preocupar mais com o teatro, eu tenho meu espaço nele, eu fui buscar o cinema. Aí o cinema me abriu as portas da TV. Millian, eu não estou aguentando mais ficar aqui dentro não, sou meio caustofóbico. Pareço um peixe dentro do aquário, preso. Se você me ajudasse, né, meu amor? Se você me ajudasse, por que você não pega rúcula para a gente acabar logo? Rúcula? Lembra que cor é esse troço aí? Verde, Oswaldo. Verde? Você está me sacaneando, é tudo verde lá na prateleira. Então pega laranja, Oswaldo. Laranja. É, Oswaldo. Laranja. Aquela bolinha amarelinha, tá? Bolinha amarelinha. Então eu estou conquistando aos poucos as coisas e eu acho que é o caminho mais inteligente, assim, você ir com calma, mas eu tenho grande dificuldade na TV e tenho uma paixão muito grande pelo cinema, mas vem agora. Estou produzindo, vou fazer Boca de Ouro ano que vem. O que me levou mesmo, assim, ao cinema foi a minha insistência, assim, de pedir. Minha mãe diz uma frase que, para mim, é o que norteia a minha vida. O vencedor do século XXI é aquele que tem a humildade de saber pedir. Então eu sei dos filmes e eu ligo até hoje, Kiko, que eu faço teste. Eu vou fazer um filme agora do Fernando Coimbra, que chama O Lobo Atrás da Porta, que é meu amigo, com os gulanes, todo mundo eu fiz teste para fazer. Mas eu prefiro, porque o teste você não tem dúvida. Quando começa eu posso errar, eu posso... Porque o cara sabe, ele me quis, ele viu o que eu posso fazer. Porque, para mim, eu prefiro, me chamem para fazer teste que eu gosto e prefiro. Eu conheço a tua ficha, rapaz. Eu sei até que você andou aprontando com o heroíto, hein. Aliás, o que você está fazendo aqui, hein? Justamente, doutor, eu... Vim só dar um alô. Vamos falar de cinema. Vários personagens. Talvez o que te pôs no mundo, que é o Peixeira. Como é que foi trabalhar com o Hector Babenco? O Babenco é... O que eu posso falar dele? O cara me abriu as portas, o cara acreditou num moleque, né. Eu tinha, sei lá, vinte e poucos anos. Ele com um filme de 12 milhões, dez protagonistas. E me encontrar ali no meio, acreditar em mim, é assim... Eu agradeço imensamente, Babenco, pelo que você fez por mim, por acreditar, porque... Fez teste. Fiz teste. Fiz seis meses de teste. Não foi um teste, foram seis meses. Então, quando eu cheguei no filme, eu já estava pronto. O que mais a gente precisa, no início, são pessoas que acreditam no nosso trabalho. Fiz teste. Era sempre assim, um dia, eu e mais nove. Aí, chegava no final, ninguém sabia nada, ia todo mundo embora, aí tocava o telefone e falava... Mille, amanhã, terça-feira, às dez da manhã. Aí, eu chegava lá, tinha outros nove. Diferente. Eu ia ficando, ia ficando até o momento que ele falou, ó, querido. Eu vou ter que dar o papel pro rapaz, porque o menino já tá aí, é teu, vai fazer o peixeira. Mas aí, falou pra mim uma coisa assim, até eu gastar freio, meu amigo, posso ter que trocar, tá? Mas esse Keito, um carinho gigante por esse cara. Eu preciso saber o que tá acontecendo comigo, doutor. Será que eu não sou mais eu? Vai ver a culpa de ter matado tanta gente. O Mille tem uma parceria muito produtiva com o cineasta José Eduardo Belmonte. Ele participou de três dos quatro longas do Belmonte. É, participei do último agora. Do cinco, eu tenho um inédito. Enfim, A Concepção, Meu Mundo e Perigo, Se Nada Mais Der Certo, e o Billy Pig, que é o inédito. Que é o novo. Por que que essa parceria deu certo? Olha, é coisa de destino, amizade. Eu acho que a gente se conheceu na Concepção, o Zé era muito jovem, eu também, a gente se precisando, ele precisando de mim, eu querendo fazer o filme dele, e a gente criou uma amizade muito grande. E além dessa amizade, eu entendo como ele pensa a arte, ele me entende. Um treininho básico. A gente se encaixa assim na arte. Eu consegui achar no cinema um parceiro que pense exatamente como eu penso cinema, como eu penso arte, como eu gosto de instigar as pessoas. Então o Zé, cara, pra mim é o melhor cineasta do país, é meu amigo e vou fazer todos os filmes dele. É uma parceria que me deixa muito comovido. Quer dizer positivo. Vamos falar do fenômeno tropa de elite. De capitão a coronel, é essa a sua saga entre um filme e outro, né? Como é que você vai parar nesse projeto? Esse projeto foi assim, eu soube do projeto e sabia que os testes estavam acontecendo na Fátima Toledo. A Fátima Toledo, até o tropa de elite, era uma pessoa que não gostava do meu trabalho. Então ela já me tirou de quatro filmes. Por causa disso, eu não sei, as pessoas delegam alguns poderes assim, mas ela conseguiu e me tirou e falou pra mim e eu entendi porque que eu nunca mais fui chamado pra fazer aqueles filmes. Não tava entendendo. E aí quando eu fui no tropa, eu falei, pô, tá Fátima Toledo, eu nem vou. Porque eu vou perder meu tempo, a mulher me odeia, nem vou. Aí passaram os três meses, ainda tão procurando um personagem, eu falei, ah, quer saber, eu vou mandar meu material. Sim, aí liguei pra Fátima lá, pros meninos que tomam conta lá do estúdio dela. Falei, tô mandando meu material, manda aí pro Padilha. Como eles estavam desesperados, porque faltava um ator, não sei o quê, meu material chegou. Só que antes dela falar, ele falou, é o Miller, eu quero o Miller e traz o Miller amanhã. Foi o único filme que eu não fiz teste na minha vida. Mas assim, me ligou e falou, tem que vir amanhã. Eu arrumei minha mala e fui. Aí cheguei lá e conheci a Fátima. E foi legal porque assim, eu pude tirar um preconceito que eu tinha dela e ela pude tirar um preconceito que tinha meu. Porque a gente viu que era uma bobagem, assim, era um pré-julgamento de ambas as partes que só atrapalhou até então. Porque a gente já poderia ter trabalhado muitos anos na vida, a gente poderia ter feito vários trabalhos. E hoje a gente se gosta muito, assim. Tenho uma paixão por ela e tenho certeza também. A gente se gosta mesmo. Como não dá, padrinho? Vim buscar minha merenda. Tu não vai fechar o caixa hoje, não? Fechar eu vou, capitão, mas já acertei por hoje. Como tu acertou? Tu não acertou nada comigo, parceiro? Olha o pessoal chegando aí. Acertei com a Oliveira. Com a Oliveira? Se eu adiantar o senhor de novo, vou ter que fechar a porta do estabelecimento, vai me quebrar. Ah, tu tá me quebrando desse jeito, parceiro? Eu que faço a segurança pra você, tu vai dar o dinheiro pro Oliveira? O Fábio é um personagem bom vivant, né? É um cara que deixa a vida levar. É um cara, pra mim, de uma índole e uma honestidade absoluta. É um cara que vive dentro de um sistema, que esse sistema tem suas regras internas e que ele vive essas regras internas. Pra gente que tá fora, é meio estranho. Mas pra quem tá dentro é honesto. Ele não faz nada além das coisas cotidianas que os policiais estão acostumados a fazer. Ele não mata ninguém, ele não mexe com tráfico, ele não mexe com nada. Eu acho que, assim, ele passa pelo filme dessa forma porque ele sabe viver. Porque todo mundo vai saindo e ele vai conquistando o lugar dele, até o momento que chega o coronel. O coronel, ele tá no ápice dele. Ele tá feliz, ganhando 7 mil por mês, não precisa de mais nada na vida. Tá super respeitado, porque hoje ele é coronel. Só que ele percebe que atingir aquele lugar, ele deve um monte de favores em volta. E ele começa a se ligar numa teia de coisas, cara, que é muito maior do que ele imaginava. E aí, quando ele percebe que ele tá no meio disso tudo, que ele fala, porra, mas ao mesmo tempo que eu tô no meio, morre todo mundo e eu não, é porque eu sou importante pra eles. E quando ele vê que as coisas vão, ele fala, agora eu vou virar mal. Aqui, ó, quer me fuder, me beija, caralho. 30 contos por mês. Qual que é? Quer fuder meu batalhão? Quer fuder o meu fumando, pô? Você leva muito a sério seus personagens. Cara, eu levo a sério, não sei fazer de outro jeito. Não sei se eu vou morrer fazendo isso. Mas eu levo muito a sério, não são meus personagens, eu levo muito a sério o que eu faço. A minha profissão. Porque eu acho que a maioria não leva, né? Mas eu vou continuar levando. Quero pegar o macho que vai ter coragem e ir pra escola agora! O que que tu tá fazendo com eles? Deu um corretivo, o filho meu não tem que estudar, tem que trabalhar. Mas foi eu que mandei os meninos pra escola, Aristide, pelo amor de Deus! Você mandou os meninos pra escola? É louca, ali bato também! Me respeita! Me respeita! Não bate na mãe, por quê? Por que eu não bato em mulher? O personagem mais recente do Millen nos cinemas é Barão, o vilão de assalto ao Banco Central. É. Seu personagem é real? Meu personagem é real. Existe. É o alemão que prenderam aí há uns dois anos atrás. É um filme que me agrada muito. Porque eu nunca tinha feito filme popular, né? Não, o Tropa é super popular. Mas o Tropa não foi feito para ser popular, não é um filme de entretenimento. É um filme de compromisso com a realidade. A gente tinha desde o tamanho do cinto até o cap, até o tamanho da unha, até a forma como coloca a bandeirinha. E esse filme não. Esse filme, o que me interessou nele é que não era um filme pra nem amigo nem pra crítico. Era um filme pro povo. A prova de que o cara aqui faz muito cinema é que ele tem quatro filmes inéditos pra entrar em cartaz. Vem aí em filme do Tadeu Jungle, filme do Flávio Federico, Rafael Vieira. Vicente Ferraz. Vicente Ferraz. São projetos diferentes. Um é um filme de amor. Faço eu e a Fabila Nascimento, do Rafael Vieira. Chamadores de Amores, que é aquele texto antigo do Léo Lama, filho do Plínio Marcos. Tem o La Montanha, que é um filme sobre o sonho do Brasil que mandou os pracinhas, aquela história que mandou os pracinhas pra Segunda Guerra Mundial pra desarmar a mina. Que é uma coisa que eu, particularmente, mesmo sendo brasileiro, nunca sabia dessa história. Foi ótimo ter contato com isso. Tem o filme do Tadeu Jungle, que sou eu e o Lázaro. A gente faz dois anestesistas de hospital. A gente trabalha com cirurgia, não sei o quê. É um filme sobre a vida do personagem do Lázaro. Eu faço o melhor amigo dele. E tem o Boca do Lixo, que eu tenho muita honra por ser paulistão. Que é sou eu e Daniel de Oliveira fundando a Boca do Lixo. Que é onde nasceu todo esse cinema marginal. Da onde vem, pô, vem o Carlão Raichemba, que é o homem de paixão. Que vem toda essa galera que hoje me inspira a fazer cinema. Conversa com o Virolito, Léo. Pô, nós somos amigos desde pequenininhos. O ponto é ótimo. O negócio vale a pena. Pede um voto de confiança pra mim. Vou ver o que eu posso fazer, mas eu não prometo nada, Zé. Lilia, obrigado. Parabéns aí pela carreira, pela transitória. Obrigado, meu. E pela entrevista. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Vão ao cinema, leiam, vão ao teatro. Por favor, prestigiem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto